A vida é profundamente instável, de repente você está um pouco animado para algumas coisas e de repente esse ânimo passa, você de repente vê ele indo embora e aí vem o desânimo e quando você está passando algum processo, encarando algum processo contra os seus próprios medos suas próprias tristezas, melancolias, você vai perceber que no determinado momento parece que você tem algum tipo de relance de esperança, um relance de ânimo e de repente isso é convertido em desânimo. Eu já me deparei com desânimo muitas vezes nesse processo, no meu processo com certeza você já deve ter encarado os seus próprios desânimos alguns mais agudos, outros mais rápidos, outros que passaram mais rápidos outros mais pontuais, mas você já deve ter tido o seu próprio desânimo e o desânimo ele promete muitas coisas falsas, ele promete que ficar em casa é melhor não sair de que ficar acordado é melhor do que dormir ele vai prometendo várias coisas, ele vai te falando várias coisas, olha não adianta você lutar por isso então o desânimo ele muitas vezes ele é extremamente convincente porque ele tem bons argumentos, porque ele de fato sabe como nos deixar paralisados por um lado, se você pode ver o desânimo assim, no meu processo eu encarei ele de outras formas e não foi fácil, não foi de uma hora pra outra, mas eu comecei a notar que eu olhava muitas vezes o meu processo como uma escada, como se todos os dias eu precisasse estar mais num degrau a mais e ali eu iria cada dia mais subir e de fato tem coisas na nossa vida que são assim como degraus mas o processo de você se cuidar, de você descobrir o seu próprio eu, de você navegar nas suas próprias tristezas ele é mais complexo, ele não é tanto um degrau que você escala um após o outro ele é como um muro, é você levantar uma parte desse muro e você de repente ter que levantar outra e ir lá pro tijolo de baixo e começar de novo e o desânimo é essa percepção de que, muitas vezes, nem sempre, mas de que nós estamos voltando a estaca zero porque uma outra área que precisa ser cuidada, precisa ser lapidada apareceu e a gente diz assim, poxa, vou encarar tudo de novo enquanto que na verdade é mais uma coluna que está sendo construída uma já foi, só que tem outra e aí aquele recomeçar dentro do processo muitas vezes ele parece ser um mero desânimo mas não, é o recomeçar de novo e eu comecei a notar isso nos discípulos os discípulos têm momentos nos evangelhos que de repente eles estão experimentando coisas maravilhosas sendo que capítulos depois eles já estão em apuros novamente e depois experimentam coisas maravilhosas e depois em apuros é como se Deus não resolvesse todo o processo dos discípulos somente em uma experiência dele andando sobre as águas é como se a cada nova experiência que antes disso é precedida por um certo desânimo coisas estavam sendo tratadas nos discípulos coisas estavam sendo lapidadas nos discípulos e cada área deles então aqueles aparentes desânimos eram na verdade oportunidades da graça de operar mais um feito extraordinário de amor mais um feito extraordinário de misericórdia eu comecei a perceber que nos discípulos suas tempestades não eram sobre eles aquelas tempestades eram sobre ele de que cada processo de desânimo que foi iniciado que terminava com algum milagre da graça era necessário porque aquelas tempestades anteriores não eram sobre os desesperos dos discípulos mas sobre Jesus então eu escrevi uma carta ao desânimo e nessa carta lá para o final eu coloco assim que aquela tempestade no mar da Galileia não era sobre os ventos mas sobre quem as acalmaria não era sobre o mar furioso mas sobre quem andaria sobre ele não era sobre os meus medos e tristeza mas sobre quem viria para acalmá-los não era sobre os sons terríveis das ondas batendo no barco mas sobre a voz daquele que as aquietaria o que eu demorei a notar meu caro falando para o desânimo foi que aquelas tempestades eram todas sobre ele sobre encontrá-lo e saber que seus olhos sempre estiveram sobre mim sobre vê-lo chegar de forma triunfante entre elas e ver que os ventos e os mares ainda reconhecem a voz daquele que as criou então eu comecei a notar que as minhas tempestades que os meus desânimos eram sobre Jesus eram sobre o meu amigo Jesus de que era mais uma oportunidade da graça operar sobre mais um mar violento era mais uma oportunidade de eu ouvir a sua voz era mais uma oportunidade de eu perceber os milagres da graça por mais silenciosos que eles apareçam no primeiro momento por mais demorados que eles apareçam no determinado processo da tua história eu percebi que em todos os casos dos evangelhos e na minha vida não ia ser diferente de que os desânimos que eu enfrentava de que os desânimos que eu enfrento de que os desânimos que eu enfrentarei são oportunidade de mais uma vez eu ouvi a sua voz acalmando as minhas tempestades eu ouvi os seus pés andando sobre as minhas águas turbulentas é o vê-lo dormir enquanto eu me desespero e vê-lo a sua paz em acalmar o meu barco era mais sobre ele do que sobre mim por quê? porque aqueles desânimos por mais contraditório paradoxo que sejam eles fazem parte do meu processo eles fazem parte do meu processo de cada tijolinho de todos os dias e encarar esses tijolinhos como não estacas zero mas como áreas que ainda não terminaram de ser tratadas perceber que em um determinado que em determinado momento em que meu desânimo se foi mais uma vez vai vir alguma coisa da sua graça para me acalmar mais uma coisa da sua paz para mexer comigo mais um elemento mais alguém vai ser usado mais algum profissional alguém da igreja alguma coisa algum sinal da graça o que eu diria para você no seu desânimo é que você não precisa perceber isso do nada você não precisa perceber isso imediatamente e nem isso é somente uma questão cognitiva eu quero dizer que no seu processo nos seus desânimos nós sempre temos oportunidades no tempo dele não no nosso de ver mais uma vez a sua voz acalmando nas nossas tempestades assim desânimo é uma oportunidade da graça é uma oportunidade do nosso amigo mostrar que é tudo sobre ele até as nossas mais profundas tempestades é tudo sobre ele que Deus nos ajude a ver isso em cada uma delas Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe